O que é mais marcante na nossa cultura é a tradição de pirogue, que hoje nós estamos aqui desenhando e presenteando o combo de Janagot-Sukis, pirogue, é um pastel suzido e com molho branco. Também é muito marcante a nossa tradição é as danças colonesas, danças folclóricas, que são super organizadas, colonidas. O povo polonês também é um povo muito, muito religioso, a gente ficou muito difícil com o barco, nós estamos com o barco, nós estamos com esse outro barco, e a gente inaugurou ainda o mês passado a nossa cidade, beleza, a gente era um solto bem lindo, bem maravilhamente, vieram muitas pessoas para vestigar o evento, e hoje é um dia super especial, a gente está super amigurado, a gente está com o dia, mas está bem bacana, todas as reuniões juntas, venidas, a bolonês, a olívia, a chalefina, o mambo, a neve, a italiana também, um dia bem bacana, e nossos 137 anos aqui na cidade estão sendo bem, prazer, e espero que todos gostem, venham provar o herói, com molho, porém, por cima, que tinha feito na hora, e temos mais esse outro tipo de oral, de oral e tradição, mais igualdade, a pergunta pelo dia. É, de que forma que vocês, através da sucessão, ter que manter essas tradições? Olha, uma coisa assim, que a gente mantém muito vivo o idioma polonês, tá? O idioma polonês é um, inclusive, muito importante da nossa etnia, da polonência, porque a gente quer manter, também, para essa juventude, o idioma, o idioma é fundamental, nós temos a aula no seu polonês, todas as finas-feiras, né? Temos dois grupos, o iniciante, às sete horas, às oito horas, é um nível intermediário, porque na nossa etnia, na nossa associação da cultura polonês, temos muita gente que fala polonês muito bem, por isso são filhos, netos, bisnetos de poloneses, mas ainda cultivam a tradição polonês, e o idioma, principalmente, e é um dos, assim, não é toda essa cidade que tem um grupo tão grande que fala polonês, né? Então, a gente quer ensinar a outros, jovens, para poderem ir à Polônia e conversarem com o lenço, e isso é problema. Hoje, nós temos, assim, ganhamos uma bolsa, que, no nosso lado, da Polônia de Coritiba, foi agradecida por uma bolsa, para a cartona, nosso associado vai estar lá em setembro, e vai ficar um mês, e vai voltar, sabendo mais, ainda, um pouco, o equaçamento dos nossos alunos. Fazer mais importante aí. Quantos associados que vocês têm, doutor? Nós temos, assim, em média, assim, não sei bem, mas uns 40, 50 associados e muitos aqui dos colaboradores. Nós estávamos desde 2002, fundamos, né? Nós estamos em 2002, a série foi feita, então, quase dez anos depois, né? E ainda faltam algumas coisas que são importantes, né? Tipo, toda a sucessão por fora está bem legal, só falta ainda a cozinha, e assim, uma milhada, né? E para participar da sucessão, o que precisa fazer? Participar da sucessão, apenas, assim, ligar e se apresentar às sete, que é a rua a urbina está em 517, para o São Luís, em Jaraguá do Sul, próximo à Baixa Jornal. E o ligar, da 9998, se associado ao nome, é apenas R$ 25,00 por pessoa, e o casal é R$ 40,00 por pessoa. E as aulas de polonês também, por enquanto, são R$ 50,00 por pessoa, mas a gente está querendo, futuramente, quem é associado a fazer muitos cantinhos a mais, e também quem é de origem polonesa ou não, queira levar algum filho, que gostaria que aprendesse polonês, venha a sucessão, para a gente, o ano que vem, se ela ficar no social e ajudar, e ficar junto, a gente, todos os eventos, os participativos, aí a gente vê a possibilidade dessa pessoa ir para a bolsa de consulado, um plano aberto para esse tipo de empreendimento, e nós também estamos promovendo. O mês que vem, nós temos que fazer um curso de vitinã, que também, vitinã, que são reformas polonenses, polonídeos, que fazem o trabalho. E as trajes? As trajes também, tem polonídeos, tem várias regiões, cada região da Polônia tem seu traje. O nosso traje é, não é, porque ele é do nosso rural, não é? É do nosso rural, não é do nosso rural? É do nosso rural, que chama-se Jorge Orial, que abre e dança, e esse é o traje do nosso rural. É do nosso rural, mas as trajes polonenses, todas as trajes, todas as trajes polonais, tem vários vestidos de traje. Então, assim, estou muito colorido, muito bordado, é sempre muito alegre, tá? Como é seu nome? É, eu só me respeito da produção da cultura polonese. Eu espero ouvir todo mundo desse evento polonês ou não. Apenas vocês venham a prescrição da nossa população. Ana Maria Baturá. Baturá, graças a Deus. Obrigada. Obrigada.